Quero voltar Ao início de tudo Encontrar-me contigo Senhor Quero rever meus conceitos Valores eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Quero voltar Ao início de tudo Encontrar-me contigo Senhor Quero rever meus conceitos Valores eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Voltar a Deus Voltar a Deus Se esse é o seu desejo